A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 14 versículos 1 a 12 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vos teria dito. Vou preparar um lugar para vós e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu pai. E desde já o conheceis e o vistes. Disse Felipe, Senhor, mostra-nos o pai e isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe. Quem me viu, viu o pai. Como é que tu dizes, mostra-me o pai? Não acreditas que eu estou no pai e que o pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o pai que permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no pai e o pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade, em verdade, eu vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que essas, coisas, pois eu vou para o pai. Domingo, dia do Senhor, domingo no tempo pascal. A igreja, em sua sabedoria, nos faz recuperar textos que foram ditos antes da morte e ressurreição de Jesus, mas que foram compreendidos, é claro, na luz dessa Páscoa de Nosso Senhor. Imagine, esses textos que os apóstolos ouviram de Jesus na última ceia, depois recordados após a ressurreição de Jesus. Eu fico imaginando esses apóstolos, devem ter se reunido várias vezes e quem sabe, um dizendo ao outro, olha o que eu senti. Eu penso em Tumé e em Filipe, esses dois que apareceram no Evangelho que acabamos de ouvir, aliás, com uma missão muito bonita. Não sabemos para onde vai, como saberemos o caminho. Tumé, aquele mesmo Tumé, da dúvida depois da ressurreição, que nos prestou um grande serviço através da sua dúvida, o mesmo Tumé, que antes tinha dito, vamos morrer junto com ele. Essa figura vem a perguntar a Jesus, como poderemos saber o caminho? E ele criou oportunidade para que Jesus abrisse o seu coração. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele mostra que ele e o Pai são uma coisa só. E vem Filipe, na sua santa ingenuidade, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Mas como precisaríamos pedir a Jesus? Muitíssimas vezes na vida, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Sabendo que nosso Senhor vai responder, quem me vê, vê o Pai. Quando eu faço oração, algumas pessoas perguntam, a gente reza o Pai, reza o Filho, reza o Espírito Santo? Não se preocupe, não há ciúme. O que você dirige ao Pai é por Cristo no Espírito Santo. Se você fala com o Filho, está falando também com o Pai, porque ele e o Pai são uma coisa só, com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho. Não se preocupe, pode rezar, pode conversar, que a Santíssima Trindade inteira escuta. Palavra de vida eterna.